Tu foste sempre o número 10, sempre. O número 10, toda a gente gosta de futebol, e mesmo quem não entende tanto do desporto de rei, sabe que o número 10 é um número mítico, é o número do craque. Eu ia fazer o seguinte desafio, vou-te pedir para escolheres o número 10 noutras áreas, na tua opinião. Por exemplo, para ti, quem é o número 10 na música? O teu número 10 na música. Em Portugal. Portugal e estrangeiros, como é? Estrangeiros Queen, não é? Infelizmente já não está o Freddie Mercury, connosco, mas em Portugal ficava com o Ruivo Loso. Ruivo Loso? Também, especialmente por uma música, a paixão, que é. Nos anos todos estive lá fora, a primeira música que ouvia à meia-noite e um minuto de todos os anos, era a paixão. Para começares o ano com o pé direito. Então foi uma música que me pôs bastante. Portanto, tu para teres um bom ano, ouvias no primeiro minuto de cada ano uma música sobre um gajo que leva a tampa de uma rapariga. Sim, e em cima a música é triste, não é? É muito triste. Tu eras aquela que eu mais queria. A letra, sim. A letra é triste. A música é linda. O número 10 em Espanha. O espanhol número 10, o teu espanhol favorito. O meu espanhol, a nível de... Do que tu quiseres. Um espanhol que te esteja mesmo no coração. A letra é triste. Fico com o Atlético de Madrid, não o espanhol, mas o golo da letra. A letra é o golo da letra. O nosso Gonçalo Valente, câmara 2, acaba de enlouquecer. Sim, mas... Olha, por sinal, é um grande boa-visteiro, este nosso mano, o mano Valente. É um boa-visteiro. É, câmara 2, está aqui. O golo está aqui, Gonçalo. O Gonçalo, é do Boa Vista, mesmo, Ferranho. Mas é espanhol. Gonçalo, é espanhol. Ah, o palete. Ele não é espanhol, é só doido. Sim, mas muda. Mas é uma pessoa maravilhosa. Mas só palmas para o Gonçalo Valente. É um prazer trabalhar com este homem há tanto tempo. Eu acho que... Se tenho de escolher alguém, eu fico, quando ganhei a taça do rei, a falar do Atlético de Madrid, era o capitão do Atlético de Madrid, e vou receber a taça. Nas mãos do rei. E ele fala-me em português. Fantástico. Que era uma honra, porque ele viveu. Viveu em Crescães. Em Portugal. Fantástico. E ele disse-me para mim em português que era uma honra para ele entregar a taça a um português. Então, acho que fico com o rei de Espanha. Sem dúvida. E só mais dois números dez. Na política. O teu número dez na política. Há um político em Espanha que eu gosto muito, de Galhardón. Só faz-te bem com esta. Dizes um espanhol e tal. Fizeste aí uma finta? Eu acho que... Mano Borno, acho que nós somos os melhores do mundo em muitas coisas. Nós, portugueses. E acho que tivemos azar com a geração, entre aspas, dos putis que temos já. Agora também fico... O que não entendo... O que não entendo é tomar medidas tão populares, né? Pessoas formadas, advogadas, etc. Isto é, que se não estão na política, podiam estar a trabalhar no outro lado. Podiam estar a trabalhar, pô. Sim, porquê? 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 Porquê que continuam? Eu acho que... Excelente período. Só tenho esta ideia, né? Que é horrível, mas só tenho... Há um melhor. Porquê que continuam no poder? Porquê? Como é que se chama o político espanhol que tu falaste? Galhardón. Galhardón. Que acho que é o ministro da Justiça. Temos de trazer o melhor político espanhol. Eu acho que vai ser o próximo... Temos de trazer a sua memória. Vai ser o próximo prémio espanhol, não é? Mulheres. Número 10 para ti. A mulher número 10. Esta é boa. De sempre ou...? De sempre, de sempre. O que é que tu ias dizer? De sempre ou da noite passada? O que é que tu ias dizer? Eu gostava muito da Ornella Mutti. Ornella Mutti. Naquela altura. Uma italiana fantástica. Eu também gostei muito da Demi Moore. Também. Hoje já está um bocadinho. Já está, pronto. Mas é naquela altura, não é? Na nossa adolescência, não é? Na nossa adolescência. Ela foi muito importante na minha adolescência. Sim. E não vou desenvolver. E finalmente, na história. Na história da humanidade, quem é o teu número 10? Assim, um ídolo. Uma personalidade histórica. Importante para ti. Eu nunca sou assim de... Podia dizer o Papa, mas não. O Papa dava para safar. O Papa desenrascava-me, não é? Dá-me lá aí... Mandela, é Nelson Mandela. Talvez, aí está. Já fica aí. Fiz. Pronto. Está o embate. Nelson Mandela. A grande Nelson Mandela. Nelson Mandela. Eu acho que é o homem... Acho que é o homem da história. Eu acho que é o homem da história. Obrigado.